Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Neste vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência θ rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Querido e amado dinheiro inesperado, que vem de lugares que a gente nem imagina e nos surpreende de uma maneira tão boa. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida. Eu te amo e sou grato por você na minha vida.